Bom dia, bom dia amigos do canal assistente, boa tarde, meio dia, é bom dia pra mim, porque eu não almocei, boa tarde pra vocês, 12 horas e 14 minutos, estou passando em Alegrete, BR-316 no estado do Piauí, quem for dessa região, deixa aí seu comentário, quem conhece, quem já passou, deixa um comentário, cidadezinha, as margens da BR, bem arrumadinho, bem limpinho, os carrinhos todos limpos, gasolina comum, R$ 5,55, mais um registro aí pro canal. Você que mora fora do seu estado, curta a sua cidade aí, aproveita e faz aquele comentário, deixa um like aí pra ajudar, inscreva-se no canal, eu agradeço e de já, já deixando o meu muito obrigado. Já dei o meu recado, valeu, um abraço e vamos na 316 km 382.